Em nosso barzinho, mês a setenta, de repente cê entra de mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão, eu copo, escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me diz isso, tá beleza de ver, está recente demais Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei E o plano era te evitar, sumi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê E eu não tava pronto pra te ver E eu não tava pronto pra te ver Verdadeiro droga, apaixonado, tenor É o VT E é mais uma do John Jones E nosso barzinho, mês a setenta, de repente cê entra de mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão, eu copo, escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me diz isso, tá beleza de ver, está recente demais Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei E o plano era te evitar, sumi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O verdadeiro droga, apaixonado, tenor É o VT E é mais uma do John Jones